E aí rapaziada seja bem-vindos ao canal do Danyboy hoje vamos com um resumão das minhas partidas da Wikileaks quem não é inscrito se inscreva no canal e tamo junto valeu bora pro vídeo rapaziada nossa nossa peguei um verificado aqui agora em putz peguei um verificado E aí e aí e aí E aí Nossa, que tu me amouça? Não. Não, é de um, não é de um. Boa! Vem aqui, Dom. Vem aqui, Dom. Acabando! Boa! Tô travando, velho! Ah, achei que era esse maluco, velho. Tchau. 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 Boa, Varane! Acabou! Acabou! Vamos que vamos! Acabou! Vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Ganhei do Pro, rapaz! Vamos nessa! Agulha de Companhia! Vamos que vamos! Máquina do Mal! Vamos que vamos! Diegão O Brabo! O nome dele! O Prato ali, eu não entendi aquele Prato ali não! Vamos que vamos! Nossa! Não foi bom! Ai! Olha o contra-ataque do brother! Que isso! O Messi girou! Ah! Não acredito que eu tomei pro Messi! Meu Deus do céu, velho! O cara girou! Meu Deus! Que mentira, mano! Que isso! Que isso! Nossa, mano! Que mentira! Olha o cara, mano! Só um toque de primeira, velho! Não é fácil, mano! Não é fácil, mano! Olha, mano! Não dá tudo certo pro cara, velho! Meu Deus! Que partida é essa! Ah! Que isso! Que isso! Tomei outro! Tá de brincadeira, velho! Que isso! Que isso! Não tô acreditando, velho! Então, não sei! Parece que ele tá jogando conta de cliente, tá ligado? O cara joga bem, mas ele tá no colo também, né mano? Tem tudo isso aqui também! Vamos! Tá lá dentro! Vamos! 2x1! Vamos que vamos! Vamos buscar! Vamos! 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 Era o Nozeb! Era o Nozeb! Era a caixa! Nossa, Ozeb! Você jogou... Aaaaaaah! 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 Tá maduro! Vamos! Meu Deus do céu! Que jogo é esse aqui, velho? Isso não tá sendo normal, não! Olha o cara tocando de primeira, velho! Ah, ele fez o gol! Fez o gol! O cara tocando de primeira, mano! Fez o gol! Ele tocou, saiu tocando de primeira! Não sei o que aconteceu, velho! Tocou de primeira, não consegui marcar! Vamos rodar, mano! Nossa! Pegou essa bola! Que mentira! É, o cara tá jogando liso, mano! Eu tô com delay! Entendi! Por isso que o mestre do cara tá voando! Cansado! Aos 115! O mestre do cara tá voando! Aos 115! Tô maluco! Olha! Olha o resto do cara, velho! Vumando, velho! Aaaaaah! Chupa! Eusébio! Eusébio! Bugador! Ah, esse jogo não dá, cara! Esse jogo não dá! Vamos! Ganhei! Ah, que jogo chato, mano! Meu Deus do céu, velho! Esse cara compra ele, não tem condições para ele não! Não, velho! Essa é a boa chata! Não! Fale! 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 Mas peguei! Esse tem que tirar! Vamos abrir! Ali eu vou abrir o Zébio! e aí e aí e aí meu Deus do céu e aí oi 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 e aí Páávamos Na bola em quem mais que trabalhado by bola baseado aqui trabalhado de bola top meu deus do céu trabalhamos a bola como ninguém agora hein vamos que vamos Vamos! Vamos que vamos! É nós! Jogamos o filme! Vamos que vamos! Caralho, velho! Que bola, hein? Vamos que vamos! 3x0 Nossa, eu tô pegando a unha! De novo! Outro cara desse clã, velho! Que clã chato, mano! Eu tô pegando a unha! Eu tô pegando a unha! Eu tô pegando a unha! Eu tô pegando! Eu tô pegando a unha! Nossa, esse cara tá no colo com essas partidas, mano! Nossa, sobeu pro cara não! Tá troll comigo, mano! Tá troll! Que bola, hein? Vamos! Sobrou! Vamos! 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 Meu Deus! Tô travando, velho! Tomei! Tô travando essa... Ah, mano! Vai se fuder, velho! Olha isso aqui, velho! Ah! Ralei, né, velho? Não tem como, né? Não tem como! Eu dei uma volta ali no jogador dele, velho! O cara deve ter... Um presente na minha conexão pra jogar de jeito nenhum! Ninguém consegue jogar de jeito nenhum! Não tá jogando! Vamos! Vamos lá! Ah, olha isso aqui, velho! Balu! Tomei! Não tem condições, velho! Ah! O cara ganha tudo! O cara ganha tudo! Que isso! Nada dá certo! Olha! Vou atrasar, velho! Vamos lá! Vamos lá! Tinha uma partida aqui! Tudo ou nada! Ou eu ganho, pego 22 ou eu perco, fico 23! Vamo que vamo! Vamo que vamo! Pô, ligado! Eu joguei com árvores de volante já ali, hein? Pô! Nossa! O cara ganhou muito agora! Nossa! Pô, ligado! Caralho, velho! Vou contratar! Eu vou! Ah, mano! Que demais! Foi pênalti! Foi pênalti! Quebrou o jogador! Quebrou o jogador! Pênalti safe! Vamo que vamo! Martal, se cobrar, tá de brincadeira? Vamo dar o Eusebio cobrar, filho! Dá o monstro dos pênaltis! Aí ele pegou! Pegou não! Ah! Que triste pra ele! Vamo que vamo! Eusebio o monstro! Nossa! Ele pulou atrasado! Por isso que ele não pegou! Boa, Martal! O Martal é bom assim mesmo! Ó, um delay! Ih, mano! Não é conexão com o gol do nada! Mostra! A bola não entra, mano! Tá foda, mano! Essas partes de transação não dá pra jogar, mano! Tem muita roupa brasileira, mano! A bola não entra, mano! De puta, velho! Aí! Entrou, velho! Vamo! Caralho! Tem que... Tem que chutar já da pequena área pra entrar, mano! Vamo! Vamo! Na pequena área, parece que o cara pega! Como que vamo? Vamo! 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 Como que vamos? Ben Eder é o homem dele. 8x8. Nossa. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Mais um no Ben Eder. Vamos, Ben Eder. Você é o craque do time, rapaz. A reserva, não. A reserva vai ter mais gol. É isso mesmo. Pra que tem o Análogos e tem o Ben Eder? Melhor. O atacante mais bugado do jogo. 5x1. Acabou. Elite 2. Pra cima deles. 25. Elite 2.